Esse aqui foi o que você escolheu, tá? Foi, pra gente fazer as nossas recepções. Obrigado a vocês, o cheiro, gente. Tem esses. E essas taças pra fazer a composição, que são lapidadas à mão. Você gostou? Eu gosto mais de taça branca, sabia? Lisa. Vamos deixar as cores só pros pratos? Tá, então vamos. Porque dá um ar muito de madame, Zona. É? Isso não é só uma coisa meio real, não, assim. Ah, acho meio real, mas vamos deixar só nos pratos? É, então tá. Entendeu? Os pratos eu gosto. Qual que você prefere? Não sei. Gente, vocês gostaram mais de qual? Do azul ou desse aqui? Eu curti mais esse. Sabe? Eu acho que tá mais artístico. Eu acho que tá mais, sei lá, mais moderno. Da Pipe Studio. Cadê? Deixa eu olhar. Pra combinar com aqueles pratos rosa e verde que você comprou na Tânia, sabe? Tipo um prato de ouro. Mas lá também a gente comprou... Mas é só se você quiser, só pra dar uma conta, sabe? Eu não sei, não. Não, acho que não. Isso aqui é da Pipe também, você viu? Acho que não, eu quero... Vamos pegar umas coisas mais discretas. Tá à vontade. Ela tá explicando as composições que ela pode fazer. Esse eu gostei, sabia? Esse, pô. Eles estão... Eles estão trabalhando, mas tá lá, tá bonito. Esses dois aqui. Esse aqui não. Esse não. Esses dois eu gostei. O de sopa, na verdade, eu não queria... O de sopa eu não queria prato, não. Eu queria aqueles... É bom, que chama, é? E não com isso aqui. Não com estampas. Sem desenho. De sopa eu quero esses assim, ó. Tá vendo, Tati? É, ó. Isso. Pronto. De sopa eu quero assim, ó. Entendeu? Pode ser... Pode ser... Esse aqui tá lindo. Esse tá lindo. Pode ser... Pode ser um... Um seis desse. Isso. Ó, taça, por exemplo, eu gosto assim, Tati. Tá vendo? Ó, discreta mesmo. Eu acho que a brincadeira tem que ficar só no prato, né, gente? Porque senão fica tudo muito colorido. Aí eu não gosto, não. É o que? Tomar vinho, né? Tomar vinho. Decantador. Só tem outro... Ó. Elas tão lindas, essas taças, assim. Pode levar apenas um... É, mas aí... Uma só, pra gente... É, mas num dia a dia... Não, mas... A taça a gente colocou essa ali, já. Botou qual? Dessa. Colocamos vinho, uma um pouco maior e champanhe. Escolhemos essa, que é mais de usar, no pé da casa, que é toda aqui, entendeu? Sim. Essa aqui. Essa não. Não, não, não. A gente escolheu essas aqui, ó. Essas duas tão lindas. Foi, fora que a gente... O Tato, escolheu as batedeiras, ô Faga? Escolheu? Já tem, já? Ela é tudo mexe com todos? Ah, então não precisa, não, né? Vocês escolheram qual marca? Smeg. Smeg, ah, boa. Ei, ó o copo de whisky. Gostou? Ó, eu amo isso, a família. Não, eu porque fico mais discreto. Detestei. Sério? Tá muito... Nossa. Porque tá com muita estampa, tudo, pô. Não, 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 não. Acho que o preto não é bonito, né? Não, eu acho que o tradicional mesmo, né? É, não, o tradicional já tem, isso tá muito chique. Você quer esse? Eu gosto do que tem dentro. É com o fundo âmbar. Você não gosta de whisky, tô com o fundo âmbito. Ah, o faqueiro eu gosto. Cadê? Deixa eu ver aí. Qual que você gostou? Pra receber, eu peguei... Não. Esse aqui, pra receber. Não, pro dia a dia a gente vai ter, mas pra receber, eu peguei uma assim, ó. Eu não gosto dessas facas, sabia? Eu gosto de faca. Que corte mesmo. É, mas... Que corte não tem. Faca fina que corte. Pra peixe, né? Mas eu peguei dessa daqui, francesa, pra quando for comer carne, ó, uma laguiola, eu peguei também, ó, pra você. Ó, uma faca francesa super tradicional. Parece de verdade, né? Ó. Cadê? Esse biscoitinho caviar, ó. Sim. Você acha que ele quer o gás? Não, não. Só a faca mesmo. Cadê, Tati? Mais o quê? Não, já separei. Ó. Olha o tapa, a faca, nem vou lustrar a saída, né? Sim. Gosto de separei essa parte toda. Ó, vem aqui. Deixa eu mostrar pra cima. Que coisa dessa. Mais uma coisa mais limpa, mais... Você gostou dessa preta? É, isso. Que é essa, né? É a da moda. É a mesma linha. Só que eu preferi pegar uma coisa mais... Mais clean também eu prefiro, prefiro. Vai ao forno também? Sim. Muito bem. No máximo pode pegar uma dessa, pra fazer uma paeja, né? Você viu, né? Tem uma dessa só pra... Eu peguei, eu peguei. É essa, ó. Qual? A mesma, só que discreta, entendeu? É a laranja, a laranja. Pelo menos uma laranja aí é ok, porque aí quando você se vê um salmão, um peixe, uma coisa assim, entendeu? A paeja, aí fica legal. Às vezes tão bonita também, né? Mas a laranja é a tradicional, eu gosto. Ah, é, isso. Desce, eu deixei pra você escolher. Você põe uma laranja. Quer deixar laranja ou quer põe branco? Não, branco porque a cozinha todos os utensílios do Fagaboto branco. Aí a gente bota branco. Prefiro branco também. Tá, só sal ou sal e pimenta? Sal e pimenta, aquelas que você tem que ver a sua salada. Garrafa de café. Aí eu amo café. Eu gostei mais dessa. Então, ó, eu só preciso saber qual você quer. Vamos levar as duas? Vamos levar as duas. Essa e essa, ou essa e essa? É, que eu como muito café. Eu tinha escolhido essa, que é um cinza meio branco, que eu achei ela mais fina. Essa pequena é chique. É? Você quer colocar um pouco no escuro? Cadê? Sabe que a casa é toda brancona, eu achei aquela mais futurista. Cadê? E essa? É, cadê? Eu gosto da branca, podemos levar a branca e podemos levar essa aqui, que a tata escolhida. Também gostei mais. É. Isso aqui pra salada eu gostei. E hoje? Não é? Tá lindo? E fica bonito. É, fica bonito. Gostei do verde. Olha, tem o verde e tem o cinza também. Agora tá super em alta, o cinza. Olha o nosso... Ah, mas eu acho que o verde tá legal. Aí tem tudo, ó. Né? Os bolsos do café da manhã, uma salada de fruta, um iogurte também. Eu gostei do verde. Claro, tá lindo o verde. Eu já mostro que é salada. Eu gosto desses copos, assim, sabe, de água. Eu gosto desses copos. Não é, Brito? É, Brito. Não é? Pra piscina. Vamos levar. Eu gosto. É. Gosto isso aqui, ó, também, pra piscina. Tem que levar. Tá. Pronto. Quanto desse? Doze? Doze. Doze de cada. É. É, porque vai ser de um arrozinho. Isso. O azul tá lindo também. Vamos levar os dois? Mas eu acho que o verde às vezes compõe, entendeu? Vamos levar os dois. Tá lindo. Pronto. Isso aqui é o quê? É o mesmo. Não, olha assim. Deita, jarra de suco eu tomo sim, eu amo. Não, eu peguei de vídeo. Ela tá de acrílico pra piscina. Não. Isso é da piscina. Aí pega... A piscina tá bonita isso aqui, hein? Tá bom? Não tá? Tá lindo. Mas é porque a gente vai servir o quê na piscina, hein? Chega a servir suco. Mas a gente sempre tem serviço francesa, já leva assim. Não, mas às vezes eu pego tomar um suquinho, vai levar assim. Eu, hein? Vai servir a brasileira. Olha, ele é prático. É. É esse compunho. Toda ganha, tá? Isso aqui é o quê? É a mesma empresa. Mas como a gente pegou... Parece de verdade, né? É, é. Isso aqui são produtos todos recicláveis que podem ir na lava-luça. Uma empresa mais de 100 anos. Sim, eu tenho que colocar mel. Pegou paliteira também. Não. Eu tenho que colocar paliteira. Tem que pegar uma paliteira. Não usa mais. Não usa mais o quê? Palito. Palito de dente? Não, você vai usar fio dental agora. Não, eu adoro palitinho, gente. Pelo amor de Deus. Não usa mais palito de dente? Não, não existe. Ah, eu gosto assim. Que história é essa? É. Ah, minha filha, eu prefiro ter uma paliteira assim em casa. Pode pegar alguma coisa e pode substituir. Como é que pode? Eu adoro palitinho. Amo depois de comer um negócio, um... Como é que é que é? Não existe mais palito de dente? Eu não sabia dessa. Não existe mais. Ah, deu com limão. Cadê um palito de dente? Você me conhece. Esse é de mel, né? É. Tá mais chique. Preferi. Cadê? O que é isso? Esse é tipo... Isso é o que? Tudo bem, gente? Isso é o que? Isso aqui é de pôr vinhos, é isso? Isso mesmo, é madeira. Gostou? Eu achei lindo, ó. É. Cadê mais vinhos? Vamos ver como é que fica aqui, Vidoca. Amei esse. Vidoca. Olha isso. Amei. Pode achar meu negócio de palito de dente. Não sei se vai querer que esse palito de dente não me poupe. Carlinhos, quando que é a próxima Casa da Barra? Vocês assistem, hein? Pô, demais, rapaz. Vocês tossem? A Mochelle. Sim. Mc Dove. Passado. A Toquinho. Cadê? A Pônei. A Nicole. Não chame não, não invoque não que aparece. Volta daqui, talvez, seria três meses, mas o Brasil tá gritando por menos. E aparece. Provavelmente vai ser antes do carnaval ou depois do carnaval. Eu vou deixar eles implorarem. Eu viajarei. Vocês vão viajar comigo agora. De verdade, confia em mim, vai ser uma das viagens mais malucas que vocês vão ver no meio de vocês. Ah, tá, te dizendo que não é chique, usar palito de dente, mas... Volta. Você acredita? Mas eu uso até hoje, ela é de dente. Diz que não tem palito de dente. Ah, porque já comprou a geladeira, porque isso é tão linda. Vem, isso aqui vem na Bahia, não é? Vem na Bahia. Vem na Bahia, não é? 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 A marca dos elétricos é essa aqui, ó. A marca dos nossos elétricos é essa aqui, né? Os mega. Você é maravilhoso. Que marca linda. Quanto que é uma geladeira dessa? 22,990. Nu? 22 mil? Nu. Mas a toda... É italiana. Eu comprei tudo dessa marca, querido. Boa do melhor. De novo? Você não brinca. Coisa de botar queijo e presunto. Peraí. Coisa de botar queijo e presunto, hein? Eu não sei se você tá feliz, porque eu nunca participo dessas coisas. Eu tô sem estar feliz, porque eu tô com você. Mas você tem que participar dessas coisas, cara. Eu sei. Não existe. Você tem que ficar mais em casa também. Tá, tá bom. Eu vou primeiro mando. Não, não. Eu tô feliz e orgulhoso, porque você vai se tornar um grande apresentador de televisão. Mas você também precisa aprender a dar não a coisas que não são mais relevantes. Eu não dou não pra poder estar com você. Preto, mas você entende que eu sou desligado pra negócio de casa. Você não entende? Preto, sim. Não, mas não é só sobre casa, não, querido. É sobre a nossa vida a dois. Tá bom. Nem tudo é só trabalho. Eu sei que você trabalha, eu sei que você quer vencer, mas tem uma vida também a dois. Eu cobro muito, tenho me cobrado muito. Mas vai dar tudo certo. Lindo esse. Tá lindo? Lindo, chique. Muito bem. Cadê? Ai, eu amo essa parte, sabia? Tá feliz. Que foi, Preto? Ó, isso aqui, Preto, é um porta-chave. Minha avó tem um desse. Isso aqui é de Preto. Ele mandou tirar uma cadeirinha pra botar isso lá. Não, mas pode ter, pode ter. Não, Preto, só porque eu não gosto de café, não. Não tomo café. Você é bem, amigo? Leve, gostei também. É que, corta chá, chá de colombina, chá de alface, chá de erva doce, né? E lembra mesmo uma coisa meio que de vó, não lembra? Uma coisa meio... Preto, eu acho que eu faço isso. Olha o daqueles ali, depois de eu achar. Não, aí já é demais, querido. Preto, rapaz. Não, isso é lá por causa de peneiro. Ele sabe do que ele fica achando, tudo que eu escolho é brega. Não, Preto, é esse? Pelo amor de Deus, a gente já escolheu. Esse aqui é um bolo de tapioca. Não, não, tem um... Olha aquele chiquérrimo ali. É, aqui, ó. Tem um aqui, Preto. Esse aqui tá molindo pra... Esse aqui, cara. O porta-chá tá lindo, você acertou? Aquele suco, né? É. Ah, esse eu amei. Você gosta? É, gosta, eu amei. Eu sempre achei chique isso. Por quê? Mas isso aí é da loja, não vende, não. Isso aí a gente vai botar de verdade. Aqui é de mentira, desculpa, minha filha. Mas pode fazer uma coisa de verdade, não? Não, pode com de verdade. Pode fazer? Não, precisa não, meu amor. Leita, a ideia é de que partura, a casa cheia. Mas é com comida de verdade. É, é. É, é. Olha o Fagal chamando, Fagal tá aí chamando lá. Fagal, chama. Oi, leva lá. Ô, meu amor, é assim, sabe, meu anjo de luz? Me conte. A minha patroa, Laís Poveda. Essa mulher de cabelo curtinho? Isso, ela sabe que eu sou artesã. Sim. Então ela pega todos os produtos que eu produzo. Sim. Todos os produtos que eu produzo no meu ateliê, Casa de Maria Ateliê. Sim. E põe na loja dela pra mim dar uma focinha, né? E aí. Porque filho e mamãe... Ah, então aqui é você que faz, né? Sou eu que faço. Faço as bolas de guardanapos, salzinhas. Isso. Que massa. Faço o kit de limpeza. Vou comprar. Chão casa, chão cozinha, chão banheiro. Vou comprar, deixa comigo. O que é isso? Vai ser. É um abridor de garrafa. Ih, é? Como? Oxe, e do nada a pessoa tiga. E ele fica... Tiga. Mas... Um abridor de garrafa? Caraçante. As panelas, rolo de abrimassa, forma de boa. Você já tem escolhido ontem, foi? Eu já escolhido. Ó, vem aqui, ó. As panelas. Sim. Ai, adoro a agilidade dela. Muito bem. Adoro ter funcionários. Amo. Nasci pra isso. Não, minha filha? Eu, hein? Se o rico não gastar, não roda o dinheiro. É? Eu sempre fiz isso. Ai, eu também acho. Olha aqui tudo, Pinho. Pelo amor de Deus. O que foi? Desculpa, filha. Isso é enfeite da loja. É uma pedisqueira. Fazer uma pedisqueira, ó. O que é que eu pensei aqui? Tomar vinco com queijos e tudo. Eu sei. A gente já escolheu. E exportar as textas aqui, eu achei bonito. A gente já. Olha o Fagalho chamando lá. Fagalho, diga que você tá chamando. O Chicle. Amei essa decoração. Tem a pílula do sucesso e a pílula da felicidade. Que leva a qual? As duas, a empresa das duas. Você já tem. Amei, amei. Mas não entendi. Peraí, deixa eu chamar aqui a paliteira. Quanto é que deu tudo isso? Vai, lá tá real. Cento e dez. Cento e dez reais? Mil. Mereço, não mereço. Trabalho pra quê? Pra usufruir, né? Muito bem. Vamos embora. Deixa eu dizer uma coisa pra você olhando nos seus olhos. Você ajuda muita gente. Inclusive a Paulinha. Você deu praticamente o dobro disso aqui pra ela. Então fora do celular, você faz dez vezes mais pelos outros. E você merece. Inclusive tem que ter o fluxo. Você tem que dar pra você também. Cuide de você pra estar bem e cuidar dos outros. Cuscuzeira, hein, Tati? Cuscuzeira. Não esqueça, Nana. Tem não, cuscuzeira? Não. Como é que pode? Gente. Tchau, eu vou fazer pra você dar de presente. Pelo amor de Deus. Não é não, menina do olhão bonito? Cuscuzeira, ó. No mínimo, né, minha filha? Tô deixando a casa aqui. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Eu tô pagando ali. Isso aqui não é nada de graça. Mas vou lhe dizer uma coisa pra você. Eu amei a sua energia. Amei como você trata as suas funcionárias. Vi como você tava se emocionando porque a Regiane veio nos conhecer. Sabe, seu olhinho brilhando. Parabéns, viu? De verdade. Tá brilhando até agora. Goste. Preta, pelo amor de Deus. Ali espanta. Tudo que é ruim, sabia? É, verdade. Ai, vai ter meus suetões aqui, hein? Eu acho que isso na cozinha, na mesa. Acho que é dar um... Não, isso aí. Olha a menina ali chamando. Chame aí, moço. Ele tá, ó, chamando a menina. Vai. Aí, tá vendo? Vem ver o negócio aqui. Mano. Olha, eu comprei praticamente uma casa toda. Deu cento e pouco mil. É. Na outra eu comprei dez pratinhos de oitenta mil. Porque você não foi comigo, bonito. Não, mas valeu a pena também, que a outra tem história, tem nome. Cada marca é sua marca. Mas aqui também amei, sabe? Não ligue porque os outros dizem que você é maior do que qualquer outra coisa. Você gostou da minha energia? Boa. Gostei. Você é maravilhoso. Vocês também, viu? Obrigada. Me diverti muito aqui, de verdade. Eu queria aquele sapoé. Bom, eu queria o menor bem... Você queria o quê? O sapoé. Não. Desculpa. Não, meu amor. A gente não trabalha. Não, minha mãe tem. A gente trabalha na casa. Minha mãe, Tapaué. É lá. É aqui na... Eu tenho. Vai trazer. Eu preferiria do Tapaué. Mas é porque... Tapaué é melhor. Vamos pegar na revista, a gente sabe. Aqui é italiano, as coisas. Eu queria umas buchas de lavar prato. Não tem? É tanto prato que eu tenho umas buchas de lavar prato. Não, a gente compra e sai. A gente vai nem de 5 de março comprar essas coisas. É. Tanto prato sem bucha. Não, vai comprar aqui é coisa de gente rica. E ele não lava não os pratos aqui? Lava com camada de ozônio. Tudo muda. É o quê? Gostoso? Vou trazer. Ah, isso aqui é uma falência. Me defenda. Escova pra lavar o vaso do banheiro. Tem, pode trazer. Escova. Não quer não? Quero. Pente e caga a mão. Isso aí é... Pente e caga a mão. Menino, tudo bom me faz. Lucas. Desculpa. Lucas. Querido. Direito. Vamos pagar pra ele ir embora. Tô tomando meus cosméticos. Pente. Sua maquiagem, né? Sua make. O sério, ó. Seus cílios. 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 Seus cílios.